E aí, patriota, tá achando o governo Lula aí? Uma merda. Uma merda, né? Aí, me fala um dado socioeconômico do governo Lula que esteja pior do que o do governo Bolsonaro. Só um? Todos. Tipo um? Emprego, PIB, inflação... Inflação tá bem mais alta. Inflação tá bem mais alta? Bem mais alta. Mas não tá, não. Porque o IBGE falou o contrário. A inflação esse ano, 4,3%. Bem abaixo da meta, bem abaixo da meta, diferente do governo Bolsonaro, que a inflação explodiu em 2021. Eles são mentirosos. Ah, tudo mentira. Claro. Tudo mentira. Claro. O que é verdade? O que tu recebe aí no Zap é verdade? A maioria é. Valeu, meu chefe. Como é teu nome? Tudo que passa na televisão... É o tiozão do Zap. Considera um tiozão do Zap? Não. Tudo que passa no meu telefone, eu vejo depois no jornal. Eu não vejo mais televisão. Tá tudo aqui. Aham. O que é divulgado no jornal, no Record News, na Globo, o que é passado na televisão, passando no meu telefone, eu vejo as notícias tudo por aqui. A inflação que o IBGE divulgou é mentira. Pra mim é. A taxa de desemprego, que tá em 7,5%, frente à do Bolsonaro, que tava em mais de 13%, é mentira. Aumentou. Aumentou. É o contrário. Diminuiu o desemprego. Diminuiu. Mas eu vou te falar uma coisa. Então tá melhor com o Lula. Tá bom. Tudo que a gente divulga é mentira. É. Tudo mentira. Valeu, valeu, meu chefe. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.